Música 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 Vamos lá para a feira, a melhor maneira, duas horas bem passadas. Estamos lá para a feira, dois lá para a feira, traz conversas animadas. Sou cantivos com os livros com o som, numa mistura a sentir. Foi a surpresa do que a boca é girando, porque a feira é mesmo assim. Foi a surpresa do que a boca é girando, porque a feira é mesmo assim. Música 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 Música